Luiz Barsi Filho, maior investidor da nossa Bolsa Brasileira, investidor pessoa física, comprou uma participação considerável na empresa IRBR3, a famosa IRB. Eu que sempre trouxe vídeo aqui no canal falando por que eu não invisto em IRB, assisti uma entrevista muito fantástica do Luiz Barsi, explicando a tese de investimento dele em IRB. E vou trazer aqui pra vocês a minha opinião, se eu mudei ou se eu não mudei a opinião em relação à empresa. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vamos falar da famosa IRB e IRBR3, empresa que eu sempre trouxe aqui falando bem aqui no canal. Eu vou confessar a vocês, eu mico. Bom, falando sério agora, eu que sempre trouxe aqui, quando eu trago aqui falando da IRB, sempre trouxe os meus argumentos de não se investir em IRB, por que eu não invisto, por que eu não tenho na carteira. Porém, assisti a entrevista do Luiz Barsi Filho, que comprou aí uma parte considerável da empresa, foi uma entrevista sensacional, se eu achar de novo essa entrevista, eu deixo o link aqui embaixo, que realmente foi muito legal a entrevista, vários aprendizados. Eu resolvi trazer mais esse vídeo aqui, não especificamente falar da IRB, mas de usar o vídeo, usar o tema, pra poder mostrar maneiras de se estudar uma empresa. Muita gente comentou na internet, que não é porque alguém falou de comprar IRB, algum grande investidor falou de comprar IRB, que deva mudar de opinião, deva sair comprando. Eu concordo com isso. Eu acho que você tem que ter a tua tese de investimento, o teu estudo, pra poder mudar o não de opinião. Só que esse alguém é nada mais, nada menos que Luiz Barsi Filho, que só na semana passada recebeu 70 milhões de dividendos. É isso mesmo, 70 milhões de dividendos em um único dia do Luiz Barsi. Então não é qualquer um. E como eu disse, já adiantando aqui, eu não tô comprando IRB, não vou comprar IRB, mas eu vou usar o tema pra mostrar as maneiras aí de estudar uma empresa. Então pra resumir a entrevista dele, a tese basicamente dele é o seguinte, a IRB já foi reestruturada, ele conhece, esses novos gestores estão lá dentro, ele conhece e confia muito no trabalho deles. Ele agora, como investidor de IRB, legalmente, ele não tem, se eu não me engano, não ficou muito claro pra mim, mas legalmente eu acho que ele não tem esse poder de indicar ninguém. Mas ele tem uma influência bastante relevante. Então ele tava indicando um outro nome, que isso, inclusive na entrevista ele fala, que não necessariamente eles vão aceitar. Mas o fato é que é assim, o Luiz Barsi, ele olha a IRB daqui pra frente e falou que a empresa já tá mudada, que os gestores que estão lá, ele tem total confiança e a IRB já é outra empresa. Em resumo é isso, fora as outras coisas que ele falou em termos de valor em caixa, enfim, mas basicamente a tese dele é a confiança nas pessoas que estão lá hoje. E ele fala uma coisa interessante, que ele não tá preocupado se a IRB, se a cotação de IRB vai subir ou vai cair. Ele tá mais focado é ela voltar a dar lucro, começar a gerar bastante lucro e distribuir bastante dividendo. Então ele usa um negócio bacana, uma frase bacana que é eu tô comprando e o de futuro. Então assim, o cara é gênio e não é, dá pra se tirar muita lição na entrevista dele. Aí assim, eu sempre falo aqui que eu não invisto em IRB, não gosto de IRB, acho uma loucura investir em IRB. E vem o Luiz Barsi, maior investidor, pessoa física, e compra a IRB com uma tese de investimento dessa. Então vamos ser bem sinceros, quem que tem mais condições de analisar uma empresa, seja IRB ou qualquer outra. Comenta aqui, eu ou o Barsi? Então assim, vamos ser pé no chão, né? O Barsi, 50 anos de experiência de mercado aí, o maior investidor, pessoa física, eu, mero mortal, trabalhador, que tô aqui investindo, tenho aí um tempo de mercado, mas nada comparável ao Luiz Barsi. Então a gente tem que ter pé no chão e saber que o buraco é mais embaixo. Aí entra a questão que eu queria aproveitar o tema pra questão de estudo de empresa. Como que eu hoje, Thiago, estudo uma empresa? Eu olho o histórico da empresa, eu olho o que ela vinha fazendo e as projeções futuras. No caso de IRB, o histórico da empresa é complicado, teve fraude em balanço, teve toda aquela rolaiada que todo mundo já conhece. Pra mim, eu já descartei IRB, eu não vou voltar a estudar IRB. Então eu não vou, já falei aqui, não vou comprar IRB porque o Barsi tá comprando. Não é isso, porque o Barsi comprou. Mas o meu estudo de pessoa física é diferente de uma pessoa, embora o Barsi investe com pessoa física, mas é um cara que tá ali 100% focado e com 50 anos de experiência. O Barsi, ele tá investindo em IRB olhando o futuro dela. Então ele tem condição, ele conhece a gestão da empresa, então ele tem condição de fazer esse estudo. Eu, Thiago, não conheço de perto o gestor. Então se eu pego o IRB pra analisar hoje, acabou, não vai passar. Mas eu não tenho condição de olhar o futuro. Então dentro das empresas da Bolsa, eu acho que eu não tenho obrigação de enfiar uma IRB na carteira, de tentar uma coisa que não tá no meu alcance. Essa energia que eu iria desprender pra isso, eu consigo trabalhar, gerar mais dinheiro e investir em outras empresas aí menos enroladas, que requerem menos esforço pra poder conseguir ter sucesso. Toda empresa que eu põe na carteira, quando eu faço o meu estudo, eu tenho lá. Comprei por causa disso, disso e disso. E aí quando eu tô fazendo acompanhamento, que acompanhamento não é olhar a cotação, é olhar resultado, eu tenho que olhar e ver se aqueles motivos que me fizeram comprar ainda tão lá. Se eu comprar IRB, por exemplo, por que o Barsi comprou, quando eu for fazer essa análise, eu tenho que saber se o Barsi continua com ela ou não. Eu vou estar sempre tendo que esperar ver o que o Barsi vai fazer. E essa espera, porque o meu motivo vai estar lá, comprei porque o Barsi comprou, não foi por causa do estudo meu. Então essa espera, pode ser que ele venda e eu não fique sabendo, e aí é onde a gente se dá mal, entra mal. Eu prefiro, de novo, prefiro escolher as ações seguindo os meus critérios. Mesmo que IRB venha triplicar, quadriplicar de valor, é melhor que aconteça isso eu de fora, do que eu entrar sem saber o que eu tô fazendo e perder meu dinheiro, perder meu patrimônio aí. Então eu sigo na minha linha, não tô comprando IRB, mas é uma empresa aí que o Luiz Barsi colocou o pé lá, quem quiser se arriscar, vai ter que arriscar enxergando o futuro como o Barsi tá enxergando. Ele deve estar enxergando muito bem, com certeza. E só complementando, a IRB, vamos supor que venha comprar e a cotação dela cai de 5 e pouco que tá pra 2 reais, será que eu vou ter confiança de tá comprando mais barato? Não sei, não vou porque, de novo, o meu motivo de compra não é um estudo, seria seguindo aí o Luiz Barsi. E eu sempre falo aqui, o investimento que tá tirando sono, ele já tá custando muito caro, por isso eu resolvi, continuo ficando de fora de IRB, focando na minha estratégia aí que vem dando certo aí um bom tempo. Beleza? Essa é a minha opinião sobre IRB, a compra de Luiz Barsi na empresa IRB. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui, se inscrever no canal, pro YouTube te notificar sempre que vou vir de novo pro ar. Vou ficando por aqui, valeu!